Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Matt, tamo de volta pra mais um vídeo de Brawl Stars no canal E rapaziada, Brawl Talk anunciado, teremos Brawl Talk amanhã, 10h30 da manhã, então cara, vou trazer tudo pra vocês aqui em primeira mão Então só ficar ligado aqui no canal, mas antes de qualquer coisa já peço que se você chegou no canal, através desse vídeo mano Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho aí pra não perder mais nenhum vídeo Por que eu trago conteúdo de Brawl Stars praticamente todos os dias, trago notícias, novidades, tudo em primeira mão Só ativar o sininho aí pra não perder mais nenhum vídeo Mas bora falar o que interessa, que é o que vocês querem saber, que é em relação a Brawl Talk, atualização Novo Brawler grátis no caminho de troféus E cara, eu analisei um negócio, será que a gente pode ter guerra de clubes? Bom, vou comentar um pouco aqui com vocês, mano, assiste porque tá bem legal mano Mas enfim, bora lá pro que interessa, que a Supercell postou na imagem do Twitter, essa fotozona aí velho Como vocês tão vendo, a nave do Star Force, legal lá, pá Só que tem um bichinho segurando uma prancheta Só que mano, que bicho é esse? Olha esta mão Olha esta blusa, onde você já viu um Brawler com isso? Não tenho mano O que indica é que esse pode ser o novo Brawler A gente pode ter sim o novo Brawler e esse cidadão aí E na prancheta, mano, tá tipo um negocinho ali ó Seguro e nada seguro Ele deu um visto no não seguro Como vocês tão vendo ali, no fundo tem cada tipo Tem uma parte segura, que no caso é azul E a parte vermelha que é a não segura Só que enfim, eu quero destacar algumas coisas importantes nessa imagem Que pode fazer sentido pra atualização A primeira coisa, como eu falei, é a questão do Brawler Mano, provavelmente esse aí vai ser o novo Brawler Tem algumas coisas na parte de fora, tá ligado? Algumas coisas voando Não dá pra saber o que que é, tá ligado? Se eu não me engano é aquele negocinho Tipo, ali é o Daryl Sei lá o que é aquilo, mas enfim mano Tem um Sprout lá atrás Tem aquele pacote de pin do Rufus Que apareceu na primeira imagem que eles postaram Quando lançou a atualização do Starforce Tem um Spikezão ali O Spike Brabo lá Que é a skin fantástica Só que mano, se você for analisar lá o fundo Tá lá, a parte segura Que é a parte azul Até aí tudo bem mano Até aí legal E também tem a parte vermelha Que é a não segura E foi aonde ele anotou Só que mano, se você dá um zoom Lá no fundo você vai ver algo incrível Incrível mano Como vocês estão vendo aí rapaziada Cara, olha isso Olha bem Olha bem para este logo mano Parece um emblema E um emblema cara Que que você colocaria em um emblema? Provavelmente emblema em relação a clubes cara Eu posso estar enganado? Posso estar mano Mas cara, por que que tem um emblema ali naquela imagem cara? A primeira coisa que veio na minha cabeça mano Clubes, clubes Só que eu pensei em outra coisa Como eles anunciaram o Brawl Talk Eles não colocaram nada em relação a tipo clubes Tá ligado? Tipo, nada, nada, nada Eu fiquei assim Caraca, clubes é algo grande dentro do jogo mano Então, se ele fosse anunciar um Brawl Talk Eles colocaria lá Tipo, guerra de clubes Alguma coisa nos clubes, tá ligado? Mas não Eles não colocaram nada disso Porém, porém, porém Eu vou estar comentando um pouco isso mais agora Porque é o seguinte velho Como vocês estão vendo aí Brawl Talk no YouTube Vai estrear amanhã às 10 e meia Como eu já citei Só que, se você for analisar a imagem A gente vê ainda que é uma atualização do Star Force Ou seja A gente pode ter um Brawler relacionado ao Star Force Será que a gente vai ter o novo Brawler Kit? Será que vai vir o Kit para o jogo? Enfim Esperar amanhã pra saber E se você dar uma olhada Continuando dando uma olhada na imagem Tá o Ruff Samurai O Bullseira E a Colette As skins normais Da primeira atualização que teve E ali na escrita tá Troféu Road Brawler Ou seja Brawler dos caminhos do troféu A gente vai ter um Brawler para o caminho dos troféus Pelo que tá mostrando aí Só que, mano A primeira coisa que eu vi quando eu vi esse negócio aí Troféu Road Brawler Eu nem pensei em caminho de troféus Eu pensei Caraca, eu fui mais além, tá ligado? Eu falei, já pensou a gente tem tipo Algo para evoluir Como que eu posso dizer? Tipo um Brawl Pass de Brawler, tá ligado? Só que não um Brawl Pass Exemplo Níveis de Brawler Você vai upando um caminho de troféus de Brawler Sei lá, ganha uma skin em certo nível Mano, eu fui muito além Mas isso aí é bobagem Mano, acho que não vai vir É Brawler de caminho dos troféus mesmo Vamos ter um Brawler grátis Grátis, mano Você só precisa ter os troféus, obviamente E, mano Mais importante também É em relação ao título Brawl Stars Brawl Talk Belezura Brawler dos caminhos dos troféus Como eu já citei A gente vai ter um Brawler para os caminhos dos troféus Tem também Skins sazonais Eles vão trazer skins sazonais Só que, cara Acabou de sair skins sazonais Por que que eles vão trazer Tipo, qual antiga eles vão trazer? Na minha visão, eles só vão trazer Tipo, skins novas sazonais Do que eu não tenho a menor ideia Velho, de verdade Não faço a menor ideia Mas, enfim Eles vão trazer skins sazonais aqui Pelo que estão falando Skins é algo, sei lá Normal E, cara Algo que chama Muita atenção Que eu falei em relação a guerras de clubes Tá ali, ó E Algo a mais Tipo E algo a mais Eles Sei lá Vão trazer o que? Uns pins Algumas coisas Sei lá Algo a mais Tá ligado? Só que não, mano Essa é a minha opinião Não é nada confirmado Mas essa é a minha opinião Não vai ser algo básico, cara Eu posso quebrar minha cara com isso Mas, velho Se liga Eu postei um vídeo Ontem mesmo Falando sobre isso Eu vou deixar o vídeo aí nos cards E eles deram muito Muito destaque nesse E algo a mais E eu expliquei o porquê poderia ser uma atualização grande, mano E aquele fundinho lá Aquele Aquele logo, cara Na minha visão Faz muito sentido Ser algo para os clubes, mano Primeiro Eles colocam algo a mais Tipo Na imagem anterior Bota agora Mano Eles colocaram ainda tipo Umas reticências aqui e tal Colocaram algo a mais Bem grande, mano Na minha visão A gente pode ter algo para os clubes Sim Por conta da primeira imagem Que eu mostrei Tá ligado? Então na minha visão A gente vai ter algo muito grande Tipo Chegando no Brawl Stars Essa é a minha opinião Não é nada confirmado Mas sim A gente vai ter Novo Brawler Que é o que todo mundo gosta Novo Brawler Ganhar Jogar Subir troféu Upar Ganhar Star Power Isso é muito legal, mano E também Skins é Né Legal Skins Legal Bacana É que o problema de skins É que você tem que comprar, mano Porque se não fosse comprar Seria tudo legal Mas enfim E também Esse algo a mais Bem grande, mano A minha visão sim A gente vai ter uma coisa Bem grande no Brawl Stars Essa atualização A pergunta que não quer calar O que que a gente vai ter, mano? Mas é isso Esse foi um vídeo Bem curto Comentando sobre O Brawl Talk Que pode chegar Comenta aí o que que você achou Do vídeo, rapaziada E se você gostou Discordou de alguma coisa Deixa aí nos comentários Que a gente pode estar Debatendo bem legal Mas é isso, mano Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Likezão Se inscreva no canal Ative o sininho Pra não perder Mais nenhum vídeo E é isso, rapaziada Tamo junto Até a próxima Fui E é isso, rapaziada E é isso, rapaziada